Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre diferentes tipos de corrente contínua. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, eu recebi uma dúvida esses dias sobre corrente contínua e a pessoa estava me perguntando se existe tipos de corrente contínua, ok? Vamos definir primeiro o que é corrente contínua para a gente entender se existem tipos ou não de corrente contínua. Então corrente contínua a gente pode definir como o fluxo ordenado dos elétrons em apenas um sentido, ok? Então quando os elétrons se movimentam apenas em um sentido, a gente tem o que a gente chama de corrente contínua. Então não há, nesse caso, uma variação do sentido desse fluxo de elétrons. Mas pode existir a possibilidade de eu ter variação na intensidade da corrente elétrica. E aí a gente tem dois tipos de corrente contínua. A gente tem um que existe variação da intensidade da corrente elétrica e um que não tem. Olha para vocês verem na tela, está aparecendo para vocês o que a gente chama de corrente contínua constante, que é a corrente contínua que a gente imagina. Então a gente tem aqui a intensidade da corrente e a gente tem aqui o tempo. A gente não tem variação na intensidade e nem no sentido dos elétrons. Então eu tenho uma corrente contínua, ok? Que tem um gráfico aqui que é constante, eu tenho uma linha reta. Põe um valor aqui para essa corrente, vai ser isso até o final, ok? Isso é uma corrente contínua constante. Eu não tenho variação da intensidade da corrente e também não tenho variação da direção do fluxo de elétrons. Onde que a gente encontra essa corrente contínua constante? A gente encontra ela em pilhas, baterias, células solares e alguns outros tipos de equipamentos aí que geram corrente contínua constante. Essas aqui são as mais comuns em que a gente encontra corrente contínua constante. Quando eu tenho uma variação da intensidade da corrente e eu olhar o gráfico, eu vou ter uma corrente contínua que a gente chama de pulsante. Então eu tenho aqui uma variação do tempo. Os meus elétrons eles não mudam de sentido, eu não passo para o lado negativo do gráfico, ok? Mas eu tenho variação da intensidade da corrente. Então eu tenho pulsos de corrente contínua, tá? Está tudo no lado positivo aqui. Poderia ser uma toda no lado negativo, também seria uma corrente contínua pulsante. No caso aqui eu representei todos os pulsos no lado positivo. Então isso mostra que a gente não tem a variação no sentido. Se eu tivesse uma variação no sentido dos elétrons, isso aqui passaria para o lado negativo. Só que eu tenho uma variação da intensidade, ok? O que me dá essas curvas aqui no meu gráfico, só que todas elas no lado positivo. Então isso aqui seria o que a gente chama de corrente contínua pulsante. E onde que a gente vai encontrar essa corrente contínua? Ela é encontrada nos retificadores de corrente alternada. Então quando eu gero corrente contínua através de corrente alternada fazendo a retificação, eu vou ter um gráfico bem parecido com isso aqui. A gente pode até tentar linearizar, fazer filtros para isso acontecer. A gente viu isso lá no vídeo sobre o ripple, em que a gente mostrou no osciloscópio a forma de onda. E também ocorre nos dínamos. Então quando eu estou gerando corrente contínua em um dínamo, eu vou ter uma corrente contínua pulsante, ok? Então esses são os casos onde a gente encontra essa corrente contínua pulsante. Então a gente tem esses dois tipos de corrente contínua, a corrente contínua constante e a corrente contínua pulsante. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários querendo responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever e receber todas as nossas atualizações. Inscreva-se também na nossa lista VIP de e-mail no site mundodaeletrica.com.br e em nossa lista do Telegram para receber as mensagens em seu celular. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.